Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar o meu presente de Natal antecipado Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal e no meu canal de games Tudo bem com games que está aqui em cima do card e na descrição do vídeo E ativando o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá E galerinha, tem muita gente me perguntando, mas Duda já o seu presente? Eu vou tentar perturbar eles mais um pouquinho para eles me darem mais um presente galerinha Ai vocês vão ver o meu outro presente, que assim vai ser os dois presentes de Natal E galerinha, tem muita gente também perguntando quanto foi o bracelete da Hannah Duke Bom, o bracelete ele foi 300 reais, o papai e a mamãe pagaram 300 reais nem Mas percubei tanto, 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 tanto que eles compraram para mim E nós compramos para você porque você é uma excelente filha, você tirou notas altas nas provas e nos testes Então você mereceu Ou, nos testes, as provas eu estou fazendo É, mas as últimas provas e você já passou de ano com as suas notas Então você mereceu, você foi uma excelente aluna esse ano Esse ano não, você sempre é uma excelente aluna, você dá muito orgulho para mim e para o seu pai Lembrando que esse mês de dezembro é vídeo todos os dias às 8 horas da noite Então amanhã vocês me encontrem aqui novamente, tá bom? Então vamos deixar de enrolação e bora lá Galerinha, então acabei de chegar em casa e eu estou aqui com o bracelete, eu estou doida para abrir Então bora lá abrir Prontinho, nossa facinho de abrir Galerinha, aqui está o bracelete Aqui está o bracelete e vem com dois, eu não sei o nome, eu esqueci Mas aqui vem esses dois coisinhas E o bracelete está aqui, depois eu vou abrir ele Aqui vem essa caixinha com, se não me engano, carregador, deve ser carregador E aqui para você colocar umas coisinhas no bracelete, aqui atrás Aqui vem um manual Vem um manual lítio Ai, é um guia do colecionador Gente, é um guia, olha que máximo, vou mostrar para vocês Aqui, ó, aqui atrás vem vários, ó Aqui vem vários Aí aqui já vem outro Aí vem outro Aí vem outro Aí aqui vem mais um monte Que legal É um monte de que, Dudu? E galerinha, aqui vem um monte de tesourinhos Olha que bonitinhos Eu tenho um monte no joguinho Porque também tem joguinho Então, bora abrir o bracelete aqui, né? Ah, galerinha, aqui, ó Os tesourinhos Caraca, que difícil de sair Eu acho que é um sofá Não, não é um sofá Eu estava falando com o meu pai que era um sofá Lembra, pai? Uhum Mas eu acho que não é um sofá São diamantes E aqui você pode escanear, ó No joguinho Olha que fofinho Essa aqui é do tesouro da arvorezinha do diamante E esse aqui é da arvorezinha amarela Aqui, ó Daqui, deixa eu te mostrar pra mim Acho que tá dando pra ver bem Galerinha, o meu pai falou que tem que apertar esse botãozinho E puxar? Puxa, isso Ah, e sai Olha que máximo Galerinha, então O bolinho já tá aqui O nome dele é bolinho de cenoura com caldo de chocolate O nome foi o que dei E esse aqui é diamantina Aí, galerinha Ó, tão vendo que tem essas duas bolinhas aqui embaixo? No tesourinho tem dois quadradinhos E você vai encaixar assim Aqui, ó Encaixou Agora eu vou Ai, pera aí Que tem aqui, ó Pra botar os tesourinhos Galerinha É Eu abri aqui Pra mostrar pra vocês E, ó Se você tiver mais tesourinho Você comprar alguns itens separados Aqui você consegue encaixar, ó O brancelete tá com o meu pai Aí aqui tem uma aberturinha Ó, vou mostrar pra vocês Vocês vão pegar E vão colocar Aqui É do outro lado É do outro lado Aqui, ó Vocês vão botar E enfiar assim pra baixo Aqui, ó Vocês vão enfiar E ir botando Porque se você tiver mais tesourinho Você pode botar Ó, expõe mais os tesourinhos aqui embaixo Ó, galerinha Encaixei E agora eu vou fechar aqui o brancelete Galerinha E, ó Fica assim Aí você põe os outros tesouros aqui embaixo E fica assim Aí quando você quiser trocar Você põe Você pega o que você quer trocar No caso eu não vou trocar Porque eu não tenho outros Aí, tipo Ah, eu quero trocar Esse aqui por esse bolinho Você pega esse Põe aqui embaixo Põe esse aqui Pega outro aqui E põe aqui Feliz E vem também o cabinho pra carregar E onde é que liga, pai? Que eu quero mostrar pra galerinha Aí, nesse botãozinho Não precisa abrir não Pode fechar Isso, aperta aí Lindo E, galerinha Quero falar um negócio pra vocês Olha aqui Que lindo Ah, vai ficar um pouquinho escuro agora Mas a gente vai poder mostrar as cores É Vê Olha Agora dá pra ver Ó Que ele acende Sim E ele acende Olha Várias coresinhas E com a cor dos tesourinhos Ele vai acendendo aqui em cima Dá uma acendidinha Ó Tá vendo? Que lindo Galerinha Então O meu bracelete Ele já tá conectado no jogo E uma pai falou que o bracelete Você vai lá na Apple Store Você vai lá na Apple Store Procura Qual é o nome do aplicativo que você baixou pra ensinar pra eles É aqui É só pesquisar É o nome do aplicativo que você vai lá na Apple Store Então mostra aqui como é que é o O nome do aplicativo que você vai lá na Apple Store E busca Esse nomezinho aqui ó Esse nome aqui Aqui ó que tem um espaço pra ir E aí é só baixar e E começar a brincar com seu bracelete E usar E é isso Então galerinha Esse foi o vídeo Deu eu mostrando o meu bracelete A saga que a gente já ligou 55 milhões de vezes A gente já ligou Muitas lojas Perguntando se tinha o bracelete E nenhuma loja tinha E graças a Deus A gente foi hoje E tinha Uhul Então eu tô muito feliz Que eu estou com o bracelete Aqui Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no meu canal E tchau tchau Ah Também se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo 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 Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.